Oi, tudo bom? Hoje eu decidi responder uma tag pra vocês Já fazia um tempinho que eu não respondia tag Eu vi essa tag no canal de Rafa Beijo Rafa, adoro você, você sabe disso, né? Então vamos lá Eu já tinha respondido uma mais ou menos parecida Assim, é o nome, parecia, mas eu fui olhar as perguntas São diferentes Então vamos lá começar Você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Gente, eu sou uma pessoa de todos os horários Porque minha mãe fala que eu não durmo Mas eu durmo sim, sabe? Só que eu, por exemplo, eu consigo dormir tarde e acordar cedo Minha mãe, meu marido, fala que eu não durmo Que eu sou muito elétrica, ligada na tomada 24 horas Mas não é, sabe? Eu adoro dormir Só que eu durmo, mas eu sinto como eu já quero acordar Porque eu acho que eu tô perdendo tempo, não sei o que Só que também quando eu durmo Assim, eu pego, sei lá, tiro um sábado pra dormir Minha gente, eu durmo que nem me acordo no outro dia Kenny, fica quieta Então assim, vem cá, fica aqui comigo Ai gente, peraí Porque Kenny tá nesses Ela tá naqueles dias, sabe? Ó gente Kenny tá naqueles dias, então Ela quer colinho, ela tava estressada, né mamãe? E agora eu tô aqui E ela tá com a xuxinha do meu cabelo Minha xuxinha nela, gente Ela já roubou duas Roubou não, né mamãe? Eu dei de presente pra minha mamãe Mas sou muito gostosa Eu tô com sono Né? Então assim, resumindo a história Dormindo ou não, enfim Eu acho que eu funciono melhor à noite, sabe? Não sei Eu fico mais esperta assim Eu sou doida, né? Ao contrário, à noite era pra gente estar dormindo, né? Mas eu faço muita coisa durante a noite Eu edito post Agora pra gravar, eu prefiro gravar durante o dia Porque durante a noite eu prefiro ficar com essa parte de edição Deitada na cama, com o computador editando, essas coisas Mas gravar, se arrumar, não sei o que Eu prefiro durante o dia Número 2 Você coleciona alguma coisa? Agora eu acho que eu não tô Não, nem maquiagem eu tô colecionando assim, né? É uma coleção de maquiagem, vai Eu coleciono maquiagem Porque eu gosto de comprar Mesmo já tendo, tipo, um batom Eu vejo uma coisa diferente Eu gosto, eu compro Então eu acho que isso é meio que um vício E eu considero uma coleção de maquiagens Número 3 Qual era o seu programa preferido quando criança? É, eu não lembro o meu programa preferido Gente, eu adorava Teletubbies Gente, eu adorava aquilo ali Adorava, não perdia alguma coisa Adorava o negócio Caça Talento de Angélica É, assistia Acho que eu não era criança Mas assistia aquele Tipo um seriadozinho Meio que de Sandy e Júnior Não sei se vocês lembram Que se passava na escola Tal, eu acho Sei lá Era Sandy e Júnior Então eu adorava aquilo Assistia sempre Número 4 Sobre o que você pensa antes de dormir Ixi, eu penso muita coisa Muita coisa Eu penso no meu dia assim O que é que eu fiz Como é que foi Eu penso na minha mãe Toda vez eu penso na minha mãe antes de dormir Eu fico pensando também nos meus planos futuros Nos meus projetos Nos meus sonhos Gente, eu adoro sonhar assim, sabe? Melhor ainda é realizar, né? Mas eu ainda tô só sonhando por enquanto Então eu fico sonhando com vários projetos Que eu pretendo realizar futuramente Eu adoro Eu me empolgo só pensando Deitada Ai, meu Deus Se eu consegui fazer isso E assim, assim Porque eu tenho um sonho muito grande De abrir o meu negócio Assim O meu lugar O meu espaço Depois eu conto detalhes pra vocês Mas por enquanto Não tá nem no projeto Não tá nem no papel ainda Tá só na minha mente Só na minha cabeça Só na minha imaginação Nos meus sonhos Então eu fico pensando muito nisso Assim Eu penso Ai, como será que eu vou estar daqui Alguns anos? Será Será se eu vou estar com as minhas filhinhas? Será que Kade Minha cachorrinha Vai estar brincando com minhas filhas? Eu fico pensando, gente Sério Eu fico pensando Eu acho que dormir é a melhor hora pra mim Pra pensar em várias coisas E no chuveiro No chuveiro é onde eu tenho mais ideias Gente Quer me dizer Olha, bota essa menina pra pensar em alguma coisa criativa Me manda tomar banho Gente Quando eu ligo o chuveiro Sério Eu tô cansada Cheguei em casa Vou tomar banho pra dormir Por exemplo Eu ligo o chuveiro Começa a aparecer várias ideias É uma coisa, assim, absurda Então quando eu tô sem ideia nenhuma Ai, eu vou tomar banho pra ver se eu penso em alguma coisa Eu relaxo, assim Parece que eu esqueço de tudo E começam a vir coisas, assim, bem boas, assim, na minha mente Assim, eu adoro Sério Eu adoro pensar no chuveiro Você também? Você que tá me assistindo Você também é assim? Me conta aí que eu sou Número 5 Qual a sua cor favorita? Ó, gente Depende muito do meu humor Depende muito Não sei Depende da minha Não sei Tem hora que eu tô amando Laranja Tem hora que eu tô detestando Tem hora que eu tô adorando azul Tem hora que, ah, eu tô abusada de azul Mas uma cor, assim, que eu gosto muito Assim, que eu acho que eu nunca abuso É branco Apesar de não gostar muito, assim Eu amo branco Mas eu acho lindo Morena usando branco Eu sou branquela Então eu fico, ó, de branco Mas eu amo a cor branca, assim Tudo, tudo Eu acho lindo Móveis brancos Parede branca Um lugar, assim, todo branco Eu acho lindo E preto também A gente fica até brincando Eu e o Rodrigo Que a cor preferida dele é preto E a minha é branco Então, no nosso caso A gente quer tudo preto e branco E eu acho bem legal Tipo, tudo preto e branco Com alguns detalhes Assim, um quadro colorido Eu acho que fica bem bonito Então, é branco, gente Eu falei, arrodiei tudo Pra dizer que é branco Número 6 Você é viciada em algum vídeo Algum game Ou jogo de computador Estou aqui para confessar Sim Que eu sou uma ex-viciada No Candy Crush Gente, esse jogo, assim Eu cheguei Chegou como quem não quer nada, né Quando eu... No metrô, aqui Se você vê alguém assim No celular Pode olhar Se eu olhar, assim O que a pessoa tá vendo Tão assim É o Candy Crush Eles estão jogando Gente, sério Eu já até conversei com o Rodrigo Sobre isso Caramba, muita gente joga isso aqui No mundo todo, né É um jogo que entrou Nos celulares de todo mundo E deixou... Tem muita gente viciada ainda Eu parei na fase 125 E parei lá E nunca mais... Assim, eu jogo às vezes Eu confesso que ainda jogo assim Mas não é aquela coisa assim Minha mãe está viciada Eu deixei ela viciada Saí lá do Brasil Baixei o jogo No celular dela Mãe, joga aí Umas duas fases A senhora me conta Depois ela estava louca Me destrava aqui, Camila E ela está viciada Até hoje Já passou de mim Ela já está longe Pois é Mas só isso mesmo Quando eu era criança Eu gostava de jogar Alex Kid Gente, eu sou muito velha Você novinha Que está me assistindo Vai dizer que jogo é esse Mas quem é da minha idade Assim E tem seus vinte e tantos anos Vai saber Gente, Alex Kid Era muito bom É um bonequinho Bem pequenininho Da cabeça gigante E a gente ia passando de fase E eu adorava jogar Era muito bom Adorava Muito saudável dessa fase Bom, número sete Você tem algum hábito ruim? Um hábito ruim? Gente, eu sou muito esquisita Com certeza Eu já, sei lá Falei em algum vídeo por aí Que alguma coisa ruim Que eu faço Mas agora eu não estou lembrando Eu tinha o hábito de roer a unha Eu não roo mais Mas mesmo assim Minhas unhas estão acabadas Quebradas Eu parei o tratamento Tão terríveis Mas Eu não estou lembrada agora Algum hábito meu Estranho Estranho não Algum hábito ruim Ai, eu não lembro Não estou lembrada agora Fico devendo essa Se eu lembrar Eu respondo aqui No post do blog Tá bom? Número oito Você tem algum irmão Ou irmã Tem uma irmã Por parte de pai Mas por parte de mãe Eu não tenho Nenhuma irmã Nem irmão Eu sou filha única Mas Depois de alguns anos Meu pai teve uma Uma filhinha Do outro casamento dele E sim Eu tenho uma irmã Ela se chama Kathleen E eu amo muito ela Então, número nove Você tem alguma tattoo Ou piercing? Eu não tenho tatuagem Mas eu já quis fazer E já desisti Eu já quis fazer cinco vezes Mas só quis E aí eu desisti Não desisti na hora lá não Mas eu desisti assim Ai, fazer uma tatuagem Que incrível Não sei o que Ai, eu sou muito medrosa Sou muito medrosa Vejo o povo sofrendo Todo mundo que faz Fala que dói muito Então, toda vez eu Eu tenho medo também De me arrepender De abusar Gente, não sei Eu acho que pra você Fazer uma tatuagem O significado tem que ser Pra vida toda Então, não sei Se eu fosse fazer Eu faria algo relacionado A um filho Ou a minha mãe Assim Mas eu ainda não sei Ou então eu faria Alguma coisa Sei lá Que me lembre Coisas boas Assim Uma coisa que tem um significado Assim pra minha vida Mesmo Pra mim Não sei Próxima pergunta Qual sua flor favorita Minha flor favorita É tulipa Eu acho tulipa A coisa mais linda do mundo Quando pequena O que você queria ser Quando crescesse Médica Eu sempre quis ser médica Eu já falei isso Em vários vídeos aqui Então, eu sempre falava Que eu queria ser médica E também falava Que eu ia ser várias outras coisas Eu já quis fazer teatro Mas meu pai Não gostava da ideia De fazer teatro Eu já Gente, sério Eu pequenininha assim Eu lembro Eu gravava Os meus primos Meus primos É assim Porque por parte de mãe Eu sou a prima mais velha Por parte de pai não Família de pai não Mas a família da minha mãe Eu sou a prima mais velha Minha mãe é a mais velha das irmãs E eu sou a neta mais velha Então Eu sempre meio que comandava assim Os meus primos Organizava as coisas As brincadeiras E aí a gente fazia Eu tinha uma câmera Eu tinha uma câmera filmadora Pra vocês terem noção Como eu já gostava De vídeos Essas coisas Eu sempre fazia os vídeos Com os meus primos Colocava um personagem Pra cada um A gente fazia tipo um filme Era até o DVD Eu baixava Eu gravava Editava Colocava no DVD E colocava na televisão Aí chamava Minha avó Minhas tias Pra todo mundo assistir E aí chamava DVD Mais um filme lançado Família Cabral Minha família Cabral Gente E eu já fiz filme de terror Já fiz filme de amor Era muito engraçado Muito engraçado Meus primos hoje grandes Assim Quando lembram O que eu fazia eles fazerem Minha prima Amanda Ela já se vestiu até De mãe de santa Assim Pra fazer um personagem Gente Era muito engraçado E a gente pegava umas roupas De uma tia minha Que não morava mais Na casa da minha avó Isso tudo era na casa da minha avó Essa bagunça toda E eu tô morrendo de saudade Da minha avó Quando eu lembro da minha família Desculpa aí o parêntese Mas eu tô muito saudade dela E a gente pegava as roupas Dessa minha tia Que ela deixava Ela guarda um monte de roupas Assim velha Tiara A gente pegava as roupas dela E os personagens Ela já tinha até o figurino Que a gente já sabia Que o figurino a gente encontrava Nas coisas dela Antiga Coisas velhas Que ela nem usava mais Às vezes até usava Gente A gente pegava as roupas E meus primos eram os atores E eu filmava Dirigia Editava Colocava no DVD E era um Era muito engraçado Toda a família Ria muito 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 Ficava muito bom Gente Pior que ficava bom A gente já fez um trailer De um filme de terror Suspense terror Na casa da minha avó Numa piscina A piscina vazia Meus primos entraram Eu fiquei com a lanterna Assim em cima É Tipo Tava tudo escuro E eles olhavam pra cima Eu ficava com a lanterna no rosto De quem olhasse pra cima Era muito 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 engraçado Apesar de ser terror Assim o trailer Mas todo mundo ria Porque eles E eles falavam em inglês Tipo em inglês Sem saber Tipo eles falando Nada a ver Falando aquelas linguagens Nada a ver E aí eu colocava a legenda Embaixo Gente Muito engraçado Muito engraçado mesmo Achar Algum vídeo aqui Que a gente tinha até um canal Aqui Mas assim Só postava pra família Eu coloco Algum vídeo aí Se meus primos permitirem Pra vocês verem Eu coloco aqui no blog Mas se eu não achar Eu não vou botar Não tem como Próxima pergunta O que você guarda Embaixo da cama Gente do céu Nada Não tem nada Embaixo minha Fica às vezes minha Sandália assim Alguma sandália Mas nada Aquele que embaixo da cama Também Mas nada A próxima é Você se considera organizada Ou bagunceira Eu dependo As vezes eu sou muito organizada Eu sou muito bagunceira Eu tava assistindo o vídeo de Rafa E tipo Parece muito comigo A história dela Porque minha mãe Tipo Eu vivi a vida Eu não vivi com minha irmã Entendeu Então a vida Minha vida toda Eu fui filha única Então minha mãe Fez e faz Hoje assim Tudo pra mim Até hoje assim Eu com 27 anos Chegar em casa Minha mãe não deixa eu pegar num prato E colocar minha comida Ela coloca Sabe Mas ela que me acostumou desse jeito Ela não deixava tipo Eu não arrumava nada Porque quando eu chegava Já tava tudo arrumado Então Rafa Eu te entendo demais Amiga Então gente assim Desde criança Minha mãe sempre fez tudo Isso é ruim por um lado É bom por outro É claro Como é bom Minha mãe faz tudo Mas é ruim por outro Porque você fica mal acostumada Então quando eu casei Não tinha minha mãe fazendo tudo Quando eu olhava Tipo Eu que tinha que Sabe Coisas assim Simples de dia a dia Que eu não fazia E eu passei a fazer E aí você acorda pra vida E caramba Eu não tenho minha mãe aqui Tipo Fazendo né E depois que eu casei Foi meio que um choque pra mim Porque mudou muito né Eu tinha que fazer as coisas E tal Mas Eu me considero organizada Com algumas coisas E organizada com outras Eu acho que eu sou o meio tempo Se você pudesse viver Em qualquer lugar do mundo Onde seria? Londres Gente Eu nem penso assim Duas vezes Eu já falo Londres Porque Desde que eu conheci Assim De todos os lugares Que eu já viajei Graças a Deus Tive a oportunidade De viajar pra muitos lugares E quem ainda está fazendo A bagunça ali né É Graças a Deus mesmo Eu pretendo viajar muito ainda Mas de todos os lugares Que eu conheço até hoje O que eu gostaria de morar Assim Que me conquistou Que eu me senti Em casa Gente Sério Eu achei um O lugar incrível É Londres Eu moraria fácil em Londres Mas Com toda a minha família Lá em Londres Tá Vale salientar Porque Eu queria morar Onde minha mãe está Morando Minha avó Meu pai Minha família Meus primos Porque é muito bom Você ter Quem você ama Por perto Mas se fosse pra escolher Um lugar Tá perguntando aqui Se eu pudesse Viver em algum lugar Do mundo Eu escolheria Londres Próxima é Qual o seu filme favorito Eu não tenho Um filme favorito Eu já assisti vários filmes Eu amo filme Eu amo cinema Mas não tem um filme Que eu lembre e diga Ah esse filme Eu Ah sabe Mas eu gosto muito de Comédia romântica Eu gosto muito de suspense Gosto de filme Dependendo Eu gosto de filme de ação De investigação Eu gosto De filme de terror também Mas não são os meus preferidos Não mesmo Mas suspense Eu já gosto Aquela coisa Mais real Agora aqueles filmes Ah meu Deus Mentira De terror Eu não gosto Mas eu ainda assisto Gente eu gosto De todo tipo de filme Eu só não gosto De filme de faroeste Aquelas coisas Bang bang Nem me chamem Pra assistir faroeste Porque eu digo Não Não Obrigada Tem outras coisas Próxima pergunta Só faltam três Calma aí Aguenta aí Tá acabando Qual o ator Ou atriz Que dizem que você se parece Gente Crê em Deus Que eu pareço com quem Mas assim Todo mundo fala Que eu pareço com alguém Eu sou bem comum Minha pessoa Minha cara É bem comum Porque toda vez Que eu tô em qualquer lugar Se eu tô Cheguei no Sei lá Numa aula Na faculdade Ai tu parece com uma amiga minha Ai tu parece Gente Então já me disseram Que eu parecia com vários atores Atrizes Cantores Cantores Eu não lembro agora Deixa eu ver Ator, atriz Eu não lembro Ah já falaram Mariana Chimenez Já falaram É Ah é uma menina Que eu esqueci o nome dela Uma atriz aí Ai esqueci gente De cantora Já falaram Cláudia Leite Eu me achei Ai Camila Você parece Tem alguma coisa Cláudia Leite Gente Eu acho Cláudia Leite linda E eu muito obrigada Muito obrigada Por essa gentileza De eu parecer com Cláudia Leite Tá Quando eu fiz a maquiagem Inspirada em Cláudia Leite Muita gente falou Que eu tava a cara de Cláudia Leite Então eu me senti né Cláudia Leite Ai meu Deus Próxima Diga uma coisa Que as pessoas Não sabem sobre você Essa é muito complicada Porque gente Já falei tudo aqui Tudo já falei no blog Hum Ai não sei Vocês já sabem Que eu odeio meu pé Vocês já sabem Que eu tenho várias manias Que eu mexo muito no cabelo Vocês já sabem Gente Vocês sabem tudo Tem uma coisa Que eu sempre falo Eu acho que eu já falei No Instagram Eu acho Que é Eu quero ser poliglota Então uma coisa Que vocês não sabem Sobre mim É que Eu nunca estudei inglês Na minha vida Nunca 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 Eu acho que eu já falei Em algum vídeo Isso também Mas tipo Eu quero ser poliglota E assim Eu já fiz espanhol É Falo português Né E assim Eu tô fazendo inglês agora E já fiz aula de francês Não Nem veio me pedir Pra falar espanhol Nem francês Porque eu não falo Tipo Eu arranho Espanhol eu entendo muito Tipo Dá pra entender muito Mas eu Eu desenrolo assim Um pouquinho Eu me arrependo De não ter feito inglês A minha vida toda Eu já Sempre falo pra todo mundo Minha filha Quando nascer Eu já vou colocar No inglês Porque é muito importante Assim Você ter o contato Com outro idioma Desde pequenininho Vai acostumando Vai ficando muito mais fácil Por exemplo Se eu tivesse feito inglês Eu teria chegado aqui Assim Com bem menos dificuldade Do que eu tenho hoje Entendeu Mas Eu tô passando de nível Mas assim Não sei Eu acho É bem complicado Porque eles falam muito rápido Imagina Você aprender Gramática Com o professor falando inglês Às vezes eu tenho uma dúvida Eu não consigo Expressar do jeito Que eu gostaria De perguntar pra ele E aí complica tudo Ele não sabe Que eu perguntei Gente Então assim Uma coisa que vocês Não sabem sobre mim É que eu me arrependo De não ter feito inglês Durante a minha vida Mas né Nunca é tarde Eu tô correndo atrás Do prejuízo Eu espero que eu consiga Aprender E melhorar cada vez mais Se Deus quiser E a última pergunta Qual a última mensagem Do seu celular Gente Que tag curiosa Eu vou olhar Mensagem tipo Do whatsapp Porque mensagem celular Hoje em dia Ninguém manda mais Deixa eu olhar Da minha mãe Que eu nem li ainda Ela colocou Que Deus ilumine você Rodrigo e Kenny Sempre Um beijo Ô meu Deus Eu falo todo dia Com minha mãe Gente Eu morro de saudade Dela Muita 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 E essa é a última mensagem Do meu celular Tá bom E acabou a tag Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se você gosta de vídeos de tag Dá um joinha aqui embaixo Pra mim Que eu vou ficar muito feliz Beijo enorme E até o próximo Tchau